Bora para o último mundo Nossa, é mais esquisito jogar sem... Ei Vou jogar sem o PP, louco Ei Essa musiquinha era de qual estágio? Era do estágio da pirâmide, não era? Não é? Não é? Tô até imaginando, isso aqui me lembra a ladinha de Super Nintendo, é mas parece que aqui eu só controlo a menina e não o tapete. Você é que porcaria, tô até vendo eu cair aqui, quer ver? E aí? 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 O que é isso? Ah! Eita Eita Corre E agora como é que eu vou pular? Nossa Eita Espera ai, eu vou esperar Acho que eu tenho que pular direito Vai desce Corre mano Eita 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 Ah é, esqueci, não da pra agachar Mas também a estatura dela Que permite ver o bagulho passando Acho que é pra cá Acho que é pra cá Nossa, que massa Eita 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 No começo Então eu tenho que ir pro Ah, pro lado direito abriu aqui Olha os bichinhos de choque Nossa Eita Nossa Fecha rápido Eita 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 Meu Deus do Céu Ah, os bichinhos são tão fáceis Acho que eu vi um negócio aqui Acho que não preciso mais garrafos de pós, né? Acho que não preciso mais garrafos de pós, né? Será que eu caí no buraco se eu vim aqui? Deixa eu ver Não Hum, já imaginava que seria assim Ah Isso, dá risada mesmo Não Exatamente É Ah E agora pra lá ou pra cá? Vou ver aqui, eu até sei, ah esse aqui mesmo, o pai tá aprendendo. Ah, só pelo fato de relater a vida, véi. Ah não! Pera aí, pelo que eu vejo o botão sobe rápido. Ah, mudou o teu. Sai zica. Vai mano! Aí. Parece que são de 3 em 3. 1... 2... 1... 2... Ah não! Eita! E agora? Acho que não é pra baixo não né? Deixa eu ver uma coisa. Ih, não dá pra voltar não. Seja o que for que tá lá eu perdi. Ah! Ah! Que pena! Ah não... Não dá pra passar não. Ah, é que não dá pra ficar. Só a Izika Vamos ver se demora pra subir É, demora, então eu vou ter um tempinho pra passar isso aqui É É Lemon Ah, não Ah Ah É até a imagem É Eu acho que é um tempinho Ah, não Não Haja paciência, velho Ah 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 E aí 10 anos pra passar isso aqui Ah E agora É, a próxima não é Ah É o jeito, né Ué Ué Ah, mano Ah Não Ah Esferrar, porra Ah 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 Tem que matar esse tocha aqui Ah Não Ah Não Ah Ah Não Ah 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 Ai, o saco. Vamos lá. Ah! Parte chata do cacete. Ué, mano. Ah, não. Eu esqueci que tem que fazer essa guria safada aqui. Ficar virada pro outro lado. Peraí. Aí. 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 Daíza. 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 Ah! Nossa! Como é que eu não consegui pegar gotinha ali? Daí. É muito azar, mano. Daíza. Aí. Ah! Tô achando bem um pouco engraçado isso aqui. E agora? E agora? Tô achando que eu tenho que ferrar esse dinheiro. Meu Deus. Como é que vai ser mais delicioso? Vai ser mais fácil de encontrar essas gineias. TemASS haste. Tem영 dedi... Ah, é de novo isso aqui, velho? Quer ver que o negócio ali embaixo é pra pegar baú? Peraí. Todos eles estão empurrando pra frente, beleza. Tudo isso pra nada, velho. Deixa eu ver se eu pegar um EDT, eu tô pegando essas porcaria de barra de ouro. Deixa eu ver se ferrar, mano. Ninguém quer barra de ouro, não. Nossa senhora. Três corações só. E isso aqui? Tudo vai falar a mesma coisa? É. Eles não parecem aqueles filhos do mensageiro da vila que me falou pra vir aqui? Ah... Ah... Ai, ele se pula, velho. Ah, não dá pra voltar. Ah, não. Se eu não me engano, dá pra usar o Elixir. Sim. Sai, sai. Ah, já peguei a manha de matar essa porra. A mesma coisa. Ah, a mesma coisa. A mesma coisa. Ué, vou ter que derrotar ele sem arma? Eita. Eita. Ué, mano. Agora tem que ficar mandando esses bichos só. Ah, mano. Essa porcaria não para de disparar bichos, mano. Eita. 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 O que é? Oi, amor. Make a match aqui. Ah, véi. Ah, eu acho que eu entendi. É, eu acho que eu entendi. Ué, mano. E aí Só isso? Ih, acho que eu nem enfrentei o último chefe, véi. Acho que o que eu fiz era só um miniboss. Eita Nossa, de novo isso aqui, velho Ah Ah, meu Deus Ah, não Ah, eu esqueci que agora ele joga Ah Se ferrar, mano E agora, tem que ir aonde? É, cara, não é? Eita Eita É, acho que é Comprar tudo Perdi 100 reais, mas dá nada não Ah, eu esqueci Ah Deixa Deixa Não Não gosta aqui, velho Vamos ver se eu consigo ver aí pra colar, porque essa porra... Ah tá, ela joga pro lado direito Então tem que pular já Perdi 100 reais Ah Tá, e agora? Ah Ué, mano Como é que eu passo? Como é que eu passo, velho? Como é que eu passo, velho? Ah Fui Ah Não Não Ah, acho que eu sei. Aí! Ué! Não é para vir aquele esquadrado? Oxe mano, o que é isso? Ah velho! Cai aqui mano. Se tiver alguma coisa ali eu perdi. Porcaria! Não é mano, mas eu tinha conseguido. Ah velho, não dá para ir ali mano. Vou ter que vir aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Claro. Vamos lá. Vamos lá! Hummm! Tchau, tchau. Não. Ah, velho. Deixa eu ver uma coisa. Esperar esse evento parar e dar um pulo. Tem uma coisa, velho. Ae. Dez anos para conseguir passar a parte. E sai, zica. Vai, mano. Coloca o botão de descer. Ah, tá rápido. Oita. Ah. 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 Eita! Ah, ele vai pro a direita, velho. Eu confundi o bagulho ali. Ah, ele vai pro a direita. Ah, ele vai pro a direita. Ah, ele vai pro a direita. Tá, esse vento não para. Vou ter que ir então. Ah, agora dá um cheque. Quer ver? Já imaginava. Vou usar já a escura aqui. Ah. 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 Tchau, tchau. Óbvio. Esse chefe também eu passei na cagada. Faltou só três corações só pra morrer.